Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, bom dia para você e qual a informação nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o número de casos de dengue aqui em Mato Grosso do Sul vem crescendo de forma preocupante. Até o dia 27 de janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde já havia registrado 1.424 casos prováveis e 191 casos confirmados da doença. A terceira semana epidemiológica foi a mais crítica, com 526 casos prováveis, quase o triplo do que foi registrado na primeira semana, quando foram registrados 204 casos. A última semana epidemiológica registrou 337 casos de dengue no estado. As regiões sul e nordeste são as mais afetadas pela doença. Aralmoreira é a cidade com o maior número de casos prováveis, 224, seguida por Costa Rica, com 120, e Paranhos, com 101. Lembrando que a dengue é uma doença grave que pode levar à morte. Os sintomas incluem ali febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares, além de náuseas e vômitos. Então a gente espera que agora, com a chegada da vacina, essa situação melhore. Lembrando que a partir desse mês, agora, fevereiro, Mato Grosso do Sul vai receber doses do imunizante contra a dengue para todos os municípios do estado. Nesse primeiro momento, o público-alvo será as crianças de 10 a 14 anos. Então a gente fica aí na expectativa, Ana, para que essa situação melhore, né?